Fala galera, Verãozum tá chegando e eu vejo nessa época do ano muita gente correndo atrás do tempo perdido, querendo aí fazer um mês virar 12 meses e nessa hora as pessoas acabam cometendo alguns erros, acrescentando muitos exercícios na rotina de treino, muitas vezes sem um padrão de movimento adequado, então hoje eu convidei o Erisson, obrigado Erisson, seja bem-vindo, para estar mostrando para vocês alguns dos exercícios principais, principalmente que sempre estão aparecendo aí nos meus programas, em especial no EBS de Verão, que é um programa que veio aí exatamente para ajudar você a conquistar os seus objetivos e aí a gente quer mostrar para você a forma certa de fazer e a forma errada de fazer para você não cometer esses erros durante os treinos e conseguir otimizar os seus resultados. Erisson, deita lá com as costas apoiadas no chão, o primeiro exercício que eu gostaria de mostrar é o exercício mais tradicional de abdômen, exercício está presente em praticamente qualquer rotina de treino, de qualquer professor, que é você estar com os pés apoiados no chão, vamos mostrar da forma correta, tá Erisson, ele vai fazer a flexão da coluna, perfeito, vai retornar devagar, vértebra por vértebra no chão, não precisa ter pressa, durante a subida ele solta a respiração e procura sempre não mexer o pescoço. Então Erisson, brecô, vamos imaginar que você vai estar fazendo agora da forma errada, puxando muito o pescoço, fazendo menos flexão de tronco e mais a flexão cervical. Então pode reparar que o começo do movimento dele, ó, ele mexe muito o pescoço, ele não está mantendo a neutralidade da coluna dele e aí o movimento acaba começando muito com a cervical, você acaba não tendo o potencial máximo aí de contração da musculatura abdômen. Faz mais um da forma correta, Erisson, repara que ele sobe mais, ele tira a região torácica do solo e aí a gente vai conseguir com certeza nesse jeito otimizar os resultados. Pode brecar um pouquinho. Partindo do princípio que você conseguiu executar o movimento da melhor forma possível, a gente vai criando outras estratégias para poder intensificar o estímulo. Então Erisson, o que você vai fazer? Você vai elevar os seus pés, deixa o seu joelho bem acima da linha do seu quadril mesmo e durante a sua execução você vai mirar o seu cotovelo chegando na linha da coxa. A ideia aqui é aumentar a flexão do tronco, otimizar os resultados, gerar uma amplitude maior de movimento. Amplitude é sempre sinônimo de intensidade desde que feito de forma adequada. Bora garoto! Então ele já sobe mais porque ele tem uma meta, que ele tem um objetivo para alcançar, ele vai subindo lá em cima. Esse é um caminho bem legal para aumentar a intensidade, pode brecar, respira o pé no chão. Um erro muito comum também durante a execução é a gente começar a fazer o que a gente chama de retroversão da pelve. Então vamos imaginar que a sua lombar aqui, ela pode ficar um pouquinho fora do solo, porque é a curvatura da coluna, mesmo você estando deitado, sobe lá Erisson. Aí durante a subida é normal, ela se acomoda um pouquinho, mas o quadril nunca roda. Brecou, joga o pé lá para cima de novo, Erisson, o pé lá em cima. Gosto muito dessa variação. Você vai tirar um pouquinho mais a coluna do solo, não só a região torácica, mas você vai tirar as mãos da cabeça, Erisson, e vai tentar colocar as suas mãos lá no pé. Isso, perfeito. Pode subir até um pouquinho mais. Mesmo tendo um embalo, ele vai ter uma fase excêntrica bem importante, então ele tem que segurar a descida, a vértebra, vai encostar vértebra por vértebra no chão também. Essa é uma forma excelente de a gente, tá bom garoto, aumentar a intensidade do estímulo, potencializar nossos resultados no mesmo movimento. Um segundo exercício, que também é muito presente, tá sempre nas minhas rotinas de treino, tá sempre nos meus programas, é a pranchinha. Vamos fazer uma prancha tradicional, Erisson? Então, vamos partir do básico, tá? A prancha com os cotovelos apoiados. Uma primeira referência é o ombro estar bem alinhado com o seu cotovelo, isso é muito importante durante a plank. Bora, estende esse joelho, perfeito. Podem reparar, pessoal, que o quadril dele tá um pouco mais elevado do que a região do tórax. Então, vamos abaixar um pouquinho esse quadril mais ainda, perfeito, fica mais difícil. Toda vez que o seu aluno ou que você está fazendo, esteja fazendo com o quadril muito alto, ele vai facilitar um pouquinho o processo. Se o quadril ficar na mesma linha aqui, ó, coxa, joelho, tórax, cervical, todo mundo alinhado, você tá mantendo a neutralidade na medida da coluna. Ah, Tiago, mas a coluna tem curvatura. Tem, por isso que a gente tá respeitando torácica, lordose lombar, tá tudo na medida certa. Pode reparar aqui, qualquer pressão que eu fizer nele, ó, o umbigo dele tá lá nas costas, a coxa tá bem ativa e ele tá bem estável na posição. Depois que você se estabilizou e consegue se manter nessa posição, a gente pode criar outras variações. Vamos fazer o abre e fecha da perna lá? Perfeito. Então, ele tá mantendo a neutralidade, o umbigo tá nas costas, mas a gente tá fazendo uma atividade, pode brecar, põe o joelho no chão e recupera um pouquinho. E aí a gente tá fazendo outros exercícios dentro de uma prancha, a base é sempre a mesma, mas a gente cria estratégias pra aumentar a dificuldade, pra intensificar o estímulo e essa é a ideia, é isso que vai aparecer muitas vezes no nosso programa, pra gente mesclar exercícios de força, exercícios de estabilização com exercícios de aumento de condicionamento físico, aumento de frequência cardíaca, mas sempre partindo do princípio que você tem que ter estabilidade. O movimento dele é excelente, não fica fácil corrigi-lo, mas é isso aí. O erro mais comum, tem que tomar muito cuidado, pessoal, não deixe isso acontecer na sua rotina de treino, volta lá, é o quadril abaixar. Isso não pode, em hipótese alguma, seu quadril não pode estar aqui embaixo. Desse jeito, você tá forçando a sua lordose lombar de uma forma totalmente inadequada, você não consegue ter ativação da musculatura abdominal, porque o músculo alongado não consegue estar totalmente ativo. Então, volta pra posição, ele é forte, então não tem importância eu botar ele nessa posição, ele tem total controle disso. Aqui, ó, a coxa tá ativa, o abdômen tá travado, e esse é o padrão de movimento adequado pra gente saber fazer bem a pranchinha. Voltou, pode deitar com as costas apoiadas no chão. Esse é um outro exercício, pessoal, que também aparece sempre na minha rotina de treinos, eu vejo muitas pessoas também fazendo, e ele é um exercício que ele abre um leque de opções maior do que o normal, porque tem muita possibilidade, tem várias variações pra fazer. Eu vou fazer, inicialmente, do mais fácil pro mais difícil, e depois eu vou mostrando, aos poucos aí, durante os padrões de movimento que a gente for fazendo, os erros mais comuns. Inicialmente, Arisson, o que a gente vai fazer? Você vai sempre manter sua cabeça apoiada no chão, as mãos também, pra criar mais estabilidade possível, porque você tá em um lugar que você não tá segurando na perna de um professor, você não tá segurando em lugar nenhum. Então, você vai elevar os seus pés, perfeito, pode manter o joelho flexionado, e inicialmente, o primeiro movimento que todo mundo deve saber fazer, pra ter o controle do inferior do abdômen, né, desse trabalho de contração abdominal, mas partindo de baixo pra cima, então, da sínfise púbica em direção aqui ao processo chifoide, é você puxar o joelho no peito. Então, ela é uma flexão de tronco muito parecida com o reto abdominal tradicional, só que é de baixo pra cima. Então, vamos fazer isso, Arisson. Você vai sempre expirar durante a subida. Isso. Então, ele puxa, as vértebras vão encostando devagarinho no chão, e ele gera uma contração bem interessante, desse jeito. É o primeiro movimento pra você aprender a fazer bem a sua elevação de quadril aí, a sua contração abdominal. Brecou? Estende um pouquinho o joelho, e agora ele vai fazer um leve balanço, um leve balanço, e pra cima. Perfeito. Você vê que já é mais difícil, a cabeça já quer levantar, pode brecar sem pegar tanto embalo. Perfeito. Isso. E sobe. Pode brecar um pouquinho, descansa. É muito comum, durante o inferior de abdômen, a gente ouvir as pessoas falando, ah, mas eu sinto muita dor na minha lombar. Pessoal, vocês têm que ter muita consciência, na velocidade de execução, pra você perceber que você tem o controle do movimento. Você precisa ter esse controle total da movimentação, pra não correr o risco de você sentir um músculo, que não é o que é pra você sentir durante a série. Então, o que eu vou pedir pra você, Erisson? Eu vou pedir pra você descer mais a perna, mas com controle total do movimento, pra gente poder adequar aí, essa velocidade de execução, ao que você tem de condicionamento físico. Pode reparar que durante a descida da perna dele, ele consegue manter a tensão no abdômen. E aí você pega o embalo da subida e tira o quadril. Perfeito. Vai descendo. Isso. E volta. Perfeito. Eu tô exagerando na baixa velocidade de execução aqui, pra vocês compreenderem o movimento. É claro que pode ser um pouquinho mais rápido, Erisson. Pode tocar. Isso. Mas o controle é o mesmo. Ele continua, ó. Mantendo a musculatura bem tensa. Pessoal, é muito comum, pode brecar, durante essa descida da perna, você desligar. Você desliga a chave geral, o músculo abdominal, ele praticamente perde a tensão, e se você perde a tensão no abdômen, alguém vai ter que fazer esse papel. E aí que você começa a sentir as dores lombares. O que acontece, vai aparecer também no meu programa, toda vez que eu pedir pra fazer o inferior de abdômen, descendo a perna completo, você vai descer a perna, até onde for confortável pra você. Erisson, joga a perna pro alto. Então vamos imaginar, ó, ele vai descer até aqui, porque até aqui ele consegue manter o controle, mas mais do que isso não. Então perfeito. Subiu. É isso, pessoal. É importante a gente ter a percepção do nível do seu condicionamento. Perfeito. Tirou o quadril. E volta. Travou. Subiu. E volta. Tá ótimo. Pode pôr os pés no chão. Exercícios extremamente controlados. São fáceis de fazer. A partir do momento que você aprende a fazer do jeito correto, você tem inúmeras variações. Vai criando exercícios. A gente tem esse inferior trabalhando com o oblíquo também, fazendo uma torcidinha. Então tem inúmeras variações que a gente pode ir acrescentando, estimulando pra gente poder criar mais ferramentas aí pra conquista dos nossos objetivos. É isso que a gente tá fazendo aqui. Sempre privilegiando o bom movimento, não errando pra gente poder potencializar nossos estímulos. É isso que você vai ter no nosso novo programa EBS de verão. Se você gostou dessas dicas, pode ter certeza que durante as aulas isso é sempre muito reforçado. Você nunca vai se sentir sozinho durante os treinos. E eu quero convidar você a conhecer uma das aulas do meu programa. Então vem treinar comigo pra você entender como funciona essa mecânica. Tenho certeza que você vai gostar demais e vai colher os resultados disso no futuro. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau. Tchau.